Faleceu nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, o ex-prefeito de Manaus, José de Oliveira Fernandes, aos 76 anos. José Fernandes estava internado há uma semana em um hospital particular após ter contraído a Covid-19. Ele nasceu no município do Careiro, se formou em Direito, Economia e Teologia. Foi deputado federal por três vezes e prefeito de Manaus de 1978 a 1982. Como prefeito da capital, deu início ao processo de expansão da zona leste da cidade. Em 1988, participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela Constituição Federal. José Fernandes era também membro fundador da Igreja Assembleia de Deus Tradicional no Amazonas. O sistema de comunicação Encontro das Águas lamenta a perda e se solidariza com os familiares e amigos de José Fernandes.